Música Pessoal, é domingo à noite, são... Cinco para as nove, eu dou a início ao vlog da semana da festa do hashtag O Show Davi. E para começar a semana, vamos encher os personalizados? Mas Dani, para que encher os personalizados dessa hora? Eu ia encher hoje mais cedo, mas eu fiquei fazendo faxina com a minha mãe e passou o dia inteiro na faxina. E eu ia deixar para amanhã, mas tipo, eu estou muito ansiosa, então eu já vou fazer isso agora, entendeu? Estou sem sono mesmo, bora encher personalizados. Eu vou começar por um item que não é um personalizado, eu lembro-se das mulheres, que são as caixinhas com as mini-vias. Como eu mostrei no vlogando para vocês, eu comprei um capacozinha que eu já não vou, eu vou colocar dois bombons desses em cada caixinha, tá? Então, bora encher? Música Bom dia, minha flor do dia. Tudo bem? Você acordou? E essa cara enfiada não está vestida? Aonde você vai? Delícia, mamãe? Bom dia, amor! Olha com a mamãe, velho. Olha, tchau, olha, tchau! O sol! O sol entrando pela janela. E eu, mamãe? E esse peixe na boceta foi a vovó que deu, né? Foi a vovó? Minha princesa. Bom dia! Tudo bem, galera? Segunda-feira, continuando o nosso vlog da semana da festa. Cadê a oivir? Olha a oivir. Olha. Oi, pessoal! Tudo bem, vocês? Ih! Ontem eu enchi parte dos personalizados. Eu fui dormir porque eu estava com sono. Então, a programação hoje é terminar de encher os personalizados. Terminar de pintar a minha mesa. E para terminar minhas raspadinhas também. Pintar, porque elas já estão cortadas e encapadas. E falta pintar para tampar, né? Para realmente virar uma raspadinha. Eu estava dando café para vir. Ela acabou de tomar café. assistindo o vídeo no YouTube ali da Thaísa de guloseimas. Beijo, amiga! E agora eu vou ali tomar um banho, tomar um café. Melhorar essa cara horrorosa que eu estou. E ir para a labuta. Sembora! Semana da festa. O show da Vi está chegando. Vamos correr! E é? Está chegando a festa? Está chegando? Meu Deus! Que beguiça, mamãe linda! Já voa, não? Já são 5 horas da tarde, minha gente. Agora que eu vim mexendo essa bonita aqui, ó. Na minha mesa. Mas eu enchi todos os personalizados hoje. Eu fiquei das 10 da manhã às 2 da tarde enchendo personalizados. Mas eu deixei. Já apareceu até uns a mais, que não era para ter aparecido. Gravei eu enchendo tudo, tá? Por isso que eu não gravei o que eu estava fazendo. Porque eu gravei separadamente um vídeo. Deu enchendo as personalizadas. Vai ter um vídeo só disso. Por isso que eu não gravei para o vlog da semana. Então agora eu vou pintar com a mocinha aqui na minha mesa. Que já era para estar pintada, né? Então eu vou terminar de pintar essa mesa aqui. Que é o depois de noite lá dentro. Mais tarde eu tenho mais coisa para fazer. A iluminação está péssima, né? Mas deve ser uma noção de como está ficando a mesa. Olha, negão. Meu gato, meu gato. Eu tenho que dar mais umas 2 da mão nesse tampo. Esse zarabés que está ruim de pegar a cor. Eu acho que eu vou comprar um spray para pintar ele. Mas ela está ficando legal. Minha mesinha, que era branca. Então eu vou deixar ela secar agora. Porque ficar pintando com ela molhada não dá certo. Deixa ela secar bem agora. Até amanhã. E amanhã eu continuo trabalhando nela aí. Deixar ela bem bonitona para a festa. Então a gente vou pintar agora a raspadinha. Para transformar ela efetivamente em uma raspadinha, né? Tampar a parte escrita aqui. Ótimo. Bora lá. E aí, pessoal? Beleza? Estou aqui recortando borboletas. Para pôr aqui assim. O espetinho de marshmallow com os marshmallows de flor. E aí, vai ver a borboletinha na ponta. Só que eu vou colocar dentro das botinhas cerebro que eu comprei. Então, eu já adiantei a pintura da mesa. Não sei, não descei. Vou ver se amanhã eu compro um spray. Porque tem um zarabés que está ruim de pintar com pincel com verniz. Então, eu vou ver se eu compro um verniz e spray. Para pintar essa parte do zarabés que tem que dar mais. Acho que mais uma. Uma ou duas demorando o tampo da mesa ainda. Para ficar bem bom mesmo. Eu perguntei para deixar secar. Então, eu pintei. Eu já deixei ela secando lá fora. Aí, amanhã, eu vou mais uma demoração. Adiantei os piritos de marshmallow. Fiz 12 piritos de marshmallow. Tem mais marshmallow lá ainda. Amanhã, eu devo fazer mais um pouco. Já pintei essas padinhas. Deixei secando. Para depois embalar elas. E terminar aqui as borboletinhas. Para colar os espetinhos que eu fiz hoje. Foi mimir. E amanhã, a gente continua o trabalho. Mas, consegui cumprir o que eu queria fazer hoje. Hoje, eu queria finalizar. Encher os piritos de personalizados. Finalizei. Aí, eu mexi lá na mesa. Mexi. E vou fazer os espetinhos de marshmallow. Acho que vou fazer uns 20. Eu fiz 12. Deve fazer mais uns 8. Deve sobrar marshmallow e... Coisinha aí. Deve para fazer mais. Mas, não sei se eu vou fazer mais. Vou fazer 20. Vou ver como vai ficar aqui na bota. Se você achar que está muito vazio. Eu vou fazendo mais. Quanto que der com o pacote. Então, eu vou terminar aqui de... Cortar as borboletas. E quando eu terminar aqui, eu mostro para vocês. Como está ficando. Olha como ficou, pessoal. Acho que eu nem vou fazer mais. Porque já ficou bem cheio o matinho. As florzinhas com as borboletinhas. E agora, eu vou mimir. Até amanhã. Já viu o que a senhora está apontando. Desse jeito na cama? Hein, dona Vivi? Hein, dona Vivi? Onde que a senhora vai desse jeito? Olha isso, Vivi. Olha isso. E se a gente está na cama, minha filha? E se a gente está na cama? E? Onde você vai rindo essa cabeça aí? Oi? Bom dia. Vamos arrumar o bebê? Vamos? Bom dia. O sol já nasceu lá na fazendinha. E aí, pessoal? Beleza? Terça-feira. Continua o nosso vlog da semana da festa. E vou mostrar para vocês como ficou a raspadinha. Ela está secando ainda. Vai... Vou deixar ela aberta aqui, secando até a noite. Para depois embalar. Mas, ó. Aí, depois que você pinta, some o que está escrito embaixo. Está vendo? Aí, a pessoa tem que raspar para ler o que está escrito. Será que eu tenho que pintar um pouco mais? Já está aparecendo o que está escrito? Mas, aí, eu vou dar uma... Deixar ela secar bem, sequinhas. E aí, a noite, eu vou embalar elas. Deixa eu levar essa daqui logo para pintar mais, que está aparecendo o que está escrito. E eu vou ter que ver se tem mais alguma aparecendo. Dando essas raspadinhas. Ó, tem mais uma aparecendo aqui, ó. E as bênçãos estão premiadas. Então, eu vou lá pintar essas mais. Porque não pode aparecer o que está escrito embaixo. Deixa eu mostrar como está ficando. Ó, os pés eu já tinha pintado no final de semana. Onde eu estava pintando a parte do tampo. Eu vou comprar um spray para pintar esses arabescos. Porque está muito ruim de pintar com o pincel. E quero dar mais umas duas de mão no tampo ainda. Para ver se fica na mesma cor que os pés, sabe? E eu tenho que virar para pintar os arabescos do lado de lá. Porque não pintei ainda. Só pintei dos lados e está aqui da frente. Então, eu vou passar mais uma mão agora de verniz no tampo. E vou sair daqui a pouco. Vou passar no depósito e pegar um spray para passar nos arabescos. Mas está ficando bonita a minha mesinha, né? Fui no mercado comprar mais refri. E fui comprar um spray para pintar aqui, né? A mesa. Então, eu achei o spray em buia que eu queria. Peguei esse marrom aqui, ó. Eu acho que vai dar certo. Marrom café. Eu acho que vai dar certo para dar uma escurecida ali nos arabescos da mesa. Fiz um teste aqui e gostei. Vou mostrar para vocês. Está vendo? Esse pedaço aqui, ó. Passei o spray, está vendo? Deu uma escurecida. Acho que eu vou passar spray marrom. E para não ficar fosco, eu passo o verniz por cima depois. Vou dar uma mãozinha de verniz por cima. E acho que vai dar certo. Para escurecer e ficar tudo do mesmo tomzinho. Como eu queria. Deixa eu mostrar para fazer. Enfim, eu já tinha comprado ali as cocas, né? Oito cocas. Eu peguei agora quatro fanta de laranja e quatro guaranã. E vou pegar mais um pouco depois. Continuando, pessoal, nosso vlog da semana. O que eu fiz aqui. Mini hambúrgueres. E eu servi com esse pãozinho aqui. Que eu comprei no mercado. São pãezinhos de leite. Comprei um pacote ali que eu abri para testar. Comprei quatro pacotes desses. Vem doze cada um. E eu estava modelando. Aí eu comprei um quilo de canoida. Temperei com cebola ralada. Molho inglês. Sazão para carne. E creme de cebola. Para dar liga. Modelei uns hambúrgueres na mão mesmo. Congelei. Agora eu estou pondo em saquinhos plásticos. Para manter no frio até o dia da festa. Aí eu vou fritar. Passando. Colocar maionese no pãozinho. Fritar os hambúrgueres. Colocar uma partiazinha de queijo. E servir. Eu fiz um teste. Aqui em casa. O pessoal de casa provou. Adorou. Deixou ficar bem legal para servir na festa. Então agora eu vou colocar esse daqui no saquinho. E eu vou pôr no congelador. E amanhã eu comprei mais um pouco de carne moída. Para fazer o restante. Que deu 35. Esse daqui. Comprar mais meio quilo de carne moída. E fazer o restante dos hambúrguerguinhos. Para dar uns 50. E aí coloquei assim. E aí saquinhos de filofane. Tem oito em cada saquinho. E vou manter no congelador. Meus hambúrguerguinhos. Aí gente. Terminei de embalar todas as raspadinhas. Que eu pintei ontem. Para elas secaram. Aí eu coloquei cada uma no saquinho. Esse palitinho. Que são os palitinhos de sanduíche. Deixa eu pegar a embalagem. Para você para você. É isso aqui. É o sanduíche Pix. Palito para sanduíche. Coquetéis. Porções. Para você fazer canapézinhas. Porções. Sanduichinhos para a festa. Eu comprei para mim. Colocar uns lanchinhos na festa. E aproveitei para colocar um em cada raspadinha. Porque aí a pessoa usa o palitinho para raspar. E coloquei no saquinho. E atrás eu fechei com a tagzinha do show da V. Então ficou todas assim. Cada uma no seu saquinho. Eu vou separar. E na festa eu vou dar um para cada convidado. Agora eu vou encher as bolas de melancia. Pessoal. Vocês viram eu estava no mercado. Acabei de chegar. E comprei as últimas coisinhas. Para fazer a parte de comida na festa. Comida e bebida. Comprei os últimos refris. Estão aqui. Comprei a carne para fazer a carne maluca. Comprei o frango de recheio de frango. Comprei melancia para fazer o suco. Comprei morango para fazer bombom. Então eu vou arrumar isso daqui. E vou dar outra saída para resolver outra coisa. Bora lá. Saí de novo. Fui no sacolão agora. E na loja de doce. Comprei mais uma barra da Secão. Para garantir que não vai faltar chocolate para fazer as coisas. Comprei limão para fazer a trufa. E achei morango. Comprei duas caixinhas de morango. Estão bem bonitos os morangos. Para fazer os bombons no sábado. E comprei esses dois hoje aqui. Mas é para mim comer. Não tem nada a ver com moça. E lá no sacolão eu arrumei dois cachaças para colocar meu suporte em cima. Está lá na garagem. Eu vou lá mostrar para vocês. Então eu consegui esses dois aqui. O que foi, Kubi? Está sujo. Eu vou limpar os dois agora e lavar. Não vou pintar porque a finalidade que eu vou usar ele é só vou colocar o suporte em cima. Só para dar mais a altura no meu suporte. Porque ele é de um metro e... Um metro e dez o meu suporte, se eu não me engano. Então o meu suporte fica com um metro e meio. Mais ou menos já o suporte fica muito legal. E aí dentro eu acho que eu vou colocar algumas bolas de melancia. Desculpa que eu participava do vídeo. E o carro do gás também. Mas enfim. Aí eu acho que eu vou colocar umas bolas de melancia dentro da linha das crianças. E eu vou usar. Mas na hora que eu montar na festa vocês vão ver como vai ficar. Então foram as duas pessoas que eu consegui. Agora chega de sair por hoje. Vamos cuidar da casa e fazer as comidas dessa festa, né? E aí como ficou o saquinho finalizado, gente. Eu comprei na arteiria. O mini pregador e o lacinho. Vermelho. Pedi para entregar ele aqui. Chegou agora há pouco. Eu vou fazer os outros depois. Eu paguei R$6,35 no pacote com R$25,00 o mini pregador. E foi R$5,45 o pacote com 12 laços. Então vai ficar assim, ó. É arrumar o cantinho para colocar ele na festa. Fica bem fofo, né? Continuando o nosso vlog da semana da festa. Eu vim mostrar para vocês como é que eu fiz os hamburguinhos que eu mostrei que eu fiz ontem. Eu comprei mais carne moída para fazer mais alguns. Para inteirar a quantidade que eu quero servir. Então eu resolvi mostrar como que eu fiz pasta pasta. Para vocês não ficarem com dúvidas, tá? Quem quiser fazer em casa. Ontem eu fiz com 1 kg de carne moída. Me renderam 43 mini hamburguinhos. Eu comi 5 aqui em casa com a minha família. E congelei 38. Como eu quero servir 60, eu preciso de mais 22 mini hamburguinhos. Aí eu comprei hoje mais meio kg de carne moída. Tá aqui na bacia. E vou temperar e modelar os hamburguinhos agora. Eu vou mostrar para vocês como foi que eu fiz. Tá bom? Então vamos lá? Então eu estou com a carne moída, meio kg de carne moída. Vou temperar com meio pacotinho de tempero pronto para carne. Lembrando que essa quantidade é para meio kg. Se você for fazer mais quantidade, você multiplica para a quantidade de carne que você está usando. Meia cebola ralada. Eu gosto dela raladinha, porque ela fica bem fininha. Isso meio que some no meio da carne. E uma colherzinha dessa aqui pequena de sobremesa de molho inglês. E a gente vai misturar isso no meio da carne. Para temperar a carne. Aí depois que a gente temperou a carne, misturou todos os temperos daqui. A gente vai dar a liga agora para poder modelar os hamburguinhos. E para dar a liga, eu estou usando creme de cebola. Por isso que eu não coloquei sal e muito tempero na carne. Porque o creme de cebola é de tempero, né? Não fica muito salgado. E aí é a gosto. Você vai colocando aos poucos, até dar o ponto. Você coloca um pouco, mistura. E vai vendo até dar a liga de você conseguir modelar os hamburguinhos com a carne. Tá? Porque o creme de cebola é para dar a liga. Ele vai dar a consistência que você precisa para modelar os hamburguinhos. Então você coloca um pouco. Mistura bem a carne. Agora ainda tá até gajosa. Vamos pôr mais um pouco. Mais um pouquinho. Agora eu acho que tá bom. Deixa eu misturar mais um pouquinho aqui. Para ver se está bom. Então agora já tá bom. Ela não tá grudando mais na minha mão. Então tá bom. Aí fica assim, tipo uma massinha também. Ela não gruda mais na sua mão. E aí a gente vai modelar os hamburguinhos. E aí para modelar os hamburguinhos, só é pegar uma quantidade de carne. Depende do tamanho que você quer que fique. Fazer uma bolinha na mão mesmo. E vou machotando com os dedos. E aí eu faço assim. Mais ou menos o tamanho que eu quero que ele fique. Sabe? E vou modelando e pôr aqui no pratinho. Aí depois que eu modelar, eu vou levar eles para congelar no prato. E depois que eles estiverem congelados, eu tiro eles do prato. E coloco no saquinho para conservar até a festa. Porque aí fica, eu ocupo menos espaço no freezer, né? E aí eu mantenho no freezer até a hora de visitar na festa. Então eu vou modelar aqui meus hamburguinhos. Espero que vocês tenham gostado da dica. Se você quiser fazer para a sua festa, faz aí e fala se você gostou. Tá bom? Terminar aqui. Então eu modelei, ó. Estão todos modeladinhos aqui. Pus no prato. Aí eu vou levar esse prato para o congelador para ele se congelar. Aí depois que congelar, você só tira do prato. Coloca nos saquinhos. A quantidade que você quiser. E põe no congelador no saquinho. Deixa eu pegar o saquinho de vocês verem. Pera aí. Aí depois que ele congelou, eu tirei do prato e coloquei aqui no saquinho de celofane. Cada saquinho tem oito hamburguinhos. Tá vendo? E aí eu vou guardar assim até o dia da festa. Então espero que vocês tenham gostado da dica. Aí para vocês. Oi, pessoal. Eu estou aqui editando a primeira parte do vlog da semana da festa. E eu vi que no último vlogando eu falei que eu ia mostrar a estante quando eu peguei. E não coloquei essa parte no vídeo, né? Então eu vou colocar agora para vocês, tá? A estante como era antes de eu pintar ela. Tá bom? Para vocês verem. Porque eu esqueci de colocar. A louca. Oi, meus amores. Boa tarde. Falei à visita de terapia hoje de manhã. E passei aqui perto de casa de um terreno vazio. As pessoas jogam as coisas lá. Que não é certo, né? Porque junta água. Traz dengue. Mas a pessoa junta as coisas lá. Passei lá de uma sapateira. Jogada lá. Fiquei pensando. Olhei para ela assim. Me veio uma ideia na cabeça. Aí eu cheguei em casa e fui lá ver se ela estava lá ainda. Ela estava lá, trouxe ela para casa. Eu vou reformar ela e vou filmar para vocês verem o que eu vou fazer com ela. Vou mostrar para vocês como que ela está. Olha aí, pessoal. Essa sapateira, hein? Está bem detonadinha, mas eu vou tirar toda essa parte dela de plástico. Vou deixar só a parte de madeira. Quero fazer uma mini estante com ela. Vamos ver se vai dar certo. Então, vocês vão acompanhar meu processo de montagem aqui. E aí, depois que eu reformei, né? Ela ficou desse jeito aqui, ó. Está cheia de caixa aí que são as caixas da festa. Olha aqui a bagunça da festa. Isso aqui é tudo coisa da festa. Esse canto aqui é tudo coisa da festa. Então, ela ficou assim a minha estante, ó. Eu esqueci de mostrar para vocês o antes dela, né? Só mostrei o depois. Mas agora vocês viram o antes, eu e o depois. E aí fica a dica, né? Vocês viram uma sapateira no meio da rua? Banca louca que nem eu. Vai lá, pega e reforma e faz o estante. Tchau!